Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Tio Brenda! Tudo aquele amor ardente, acabou-se de repente A paixão que era nós dois, acabou você e eu Não consigo imaginar você trilhando outro caminho Pois contigo eu aprendi, que não consigo andar sozinho Sou um homem feito, mas tô me sentindo um menino Indeciso, sem saber o meu destino Se disser que vá embora, amor Eu choro, eu choro, eu choro Eu te amo, eu te quero, eu te adoro Te adoro, te adoro Nosso amor era tão lindo, era mais que o infinito De repente vi que algo aconteceu Todo aquele amor ardente, acabou-se de repente A paixão que era nós dois, acabou você e eu Não consigo imaginar você trilhando outro caminho Pois contigo eu aprendi, que não consigo andar sozinho Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro Eu te adoro, eu te adoro Se disser que vá embora, amor Se disser que vá embora, amor Eu choro, eu choro, eu choro Eu te amo, eu te quero, eu te adoro Te adoro, te adoro Eu te adoro, eu te adoro Eu te adoro, eu te adoro Obrigado.